com o selo de qualidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. CDzão Lava Jato WM. Alô Wilson Filho. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. CD Lava Jato WM. Qualidade no volume máximo. Gin Autossom. Aqui a mídia é completa. Esse é o CDzão Lava Jato WM. Seu veículo em boas mãos. Entregando qualidade e responsabilidade é só aqui. Lava Jato WM. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. DJ Duarte Inigualável. Rapidez, qualidade e os melhores profissionais. Lava Jato WM. G em Autossom. A mídia que você precisa estar aqui. A mídia que você precisa estar aqui. A mídia que você precisa estar aqui. Trabalhamos com lavagem completa, meia sola, polimento, higienização completa e hidratação em couros. Você encontra a melhor qualidade aqui, Lava Jato WM. Tchau, tchau. DJ Duarte Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM. Lava Jato WM. Aqui temos serviços de leva e trás, com total segurança. É isso mesmo, é só ligar pra gente. 099-991-33-3677 ou 099-9106-6126. Falar com o meu parceiro Wilson. Lava Jato WM. 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 DJ Duarte Lava Jato WM o melhor da região Acesse youtube.com.br e ouça os melhores CDs automotivos Venha pro melhor Venha pro mais inigualável de Dinga Lava Jato WM Estamos aqui bem pertinho de você Na rua Doutor Petrônio Gonçalves Ao lado do posto Cricabon E tinga morangão E tinga morangão Let it go Let it go When I met in the middle I gave you a little You took it all Took it all All those nights we had Say you want them back I don't love like that Now you're all alone And I ain't coming home Tell me you're a strange Just dancing to the throne Now you're all alone And I ain't coming home Tell me you're a strange Just dancing to the throne You can keep my blood Don't run and go I don't know your love But I need it when you go You can keep my blood And I ain't coming home Tell me you're a strange Just dancing to the throne You can keep my blood Don't run and go I don't know your love Don't run and go DJ Duarte CD Lava Jato WM Qualidade no volume máximo Pump up the jam Pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead The crowd is jumping Pump it up A little more Get the party going On the dance floor See cause that's where The party's at And you'll find out If you do that I will want A place to stay Get your booty On the floor tonight Make my day Oh I A place to stay Get your booty On the floor tonight Make my day 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 I don't Pump up the jam Pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead The crowd is jumping Pump it up A little more Get the party Going on the dance floor See cause that's where The party's at And you'll find out If you do that Oh I A place to stay Get your booty On the floor tonight Make my day Abração todo especial Os nossos patrocinadores Do Lava Jato WM Vanini Malharia Flor de Maria MS Joias Constroferro Lunardi Frutaria Central Cardoso Empréstimos E açougue Churrascaria MB Make my day Make my day Make my Make my Make my day Yo Pump up the jam Pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead The crowd is jumping Pump it up A little more Get the party Going on the dance floor See cause that's where The party's at And you'll find out If you do that Oh I A place to stay Get your booty On the floor tonight Make my day Oh I A place to stay Get your booty On the floor tonight Make my day 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 Yo Pump up the jam Pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead The crowd is jumping Pump it up A little more Get the party Going on the dance floor See cause that's where The party's at And you'll find out If you do that A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável Rapidez, qualidade e os melhores profissionais Lava Jato WM Make me water 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 Oh I'm a lead Like a team I cool with the night I'm running I'm a beat In a dangerous mood Can you match my time? Telling me To tell your body Why'd you hide it? Ooh Walk it straight To show me That you are just Can you blow my mind? Set up my whole body Hold my head If I give you my time If I give you my time Can you save my soul From it I don't want to Take me Take me where I ain't been before Can you blow my mind? Set up my whole body Hold my head Make me swear Make me water Make me lose my breath Make me water Make me swear Make me water Make me lose my breath Make me water Hopefully There's one night I'm exposing Dá pra dar um forte abraço A equipe WM Valeu Alex Valeu Alex Valeu Alex Valeu Emerson Grande abraço Ao Igor Fernandes Também que tá curtindo O nosso som Can you blow my mind? Set up my whole body If I give you my time Can you save my soul from me? I don't want to Take me Take me Where I ain't been before Can you blow my mind? Set up my whole body Whole body Make me swear Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me swear Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me swear Make me harder Make me lose my breath Make me water Make me swear Make me harder Make me lose my breath In California DJ Duarte Inigualável Lava Jato WM O melhor da região Into your line Into your line of love A deep expectation And evergreen Let it take us And we'll just fade away In California In California In California In California In California Alô Wilson Filho, grande abraço pra você garoto Vai aumentando daí que a gente vai comandando daqui Lava Jato WM, o mais inigualável, o melhor da região GimAutoSom.com.br DJ Duarte Lava Jato WM, o melhor da região GimAutoSom.com.br Pensou em qualidade? Você já sabe de quem que eu tô falando Lava Jato WM, em Tinga do Maranhão Seu veículo em boas mãos, entregando qualidade e responsabilidade Am I drunk or am I dreaming? This babe I've never seen this year This could be your best investment If you just stay right here Love's a risky bit Play me like who lives Don't think with your head Now, now, now I don't ask for much Just all of your love Baby, don't think twice Now, now One second can change your life Now, now Just the way you feel someday Now, now Heaven is a shot at the door So shoot with your heart And don't think twice You better love Come to me Shoot for the stars Shoot for your heart And aim for love Love's a risky bit of pain And love's a money You better love's a money You better love's a money Ginautosom.com.br DJ Duarte, imigualável O DJ número um do som automotivo CD Lava Jato WM Qualidade no volume máximo I thought I had control But I just can't let it go I know I'm falling back again I know I'm falling back again To tell you the truth I don't have any excuse For how I feel I just know it feels good But it ain't good for me If I told you I would die Would you ever believe me? I know that we've been here I know that we've been here at the end of time Now I only want free for my heart is dreaming I got you high Ah, oaah, oaah Ah, oaah, oaah Oh, oah, oah Oh, oah Oh, oah I know I said that last time Was gon' be the highlight time But this time's gotta end This ain't not how to hold I'm takin' back on still I'm never gonna back again Aqui no Lava Jato WM Trabalhamos com uma lavagem completa Diferenciar, hein? Meia sola, polimento, higienização completa E hidratação em couro Lava Jato WM, outro nem pensar DJ do Arte Cada vez mais inigualável Lava Jato WM Esse é o CDZão Lava Jato WM Seu veículo em boas mãos Entregando qualidade e responsabilidade A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável Lava Jato WM O melhor da região Ele era tăcut Eu existo a stare Dar mai bine că plecat Nu era adevărat Eram doar eu și cu mine Așteptându-te pe tine Doar unde ai puteri să-mi mânați Prin vrețele Câci brazele tale Ajung până la ele Oare știi când aștept Oare știi cât mi-am doar să învăț Și iubirea de tine Când acel cineva ne-a mai vrut Să se-ntoarcă la mine Dintre toți ochii tăi Eu citim Diferentul în mine Oare știi cât mi-am doar să învăț Și iubirea de tine Trabalhamos com lavagem completa Meia sol, apolimento, higienização completa Hidrata e hidratação em couros Você encontra a melhor qualidade aqui Lava Jato WM Așteptându-te pe tine Doar unde ai puteri să-mi mânați Prin vrețele Câci brazele tale Ajung până la ele Oare știi cât mi-am doar să învăț Și iubirea de tine Când acel cineva ne-a mai vrut Să se-ntoarcă la mine Dintre toți ochii tăi Eu citim Diferentul în mine Oare știi cât de nocțul la mea Am găsit-o la ti DJ Duarte Inigualável Lava Jato WM O Melhor da Região Diferentul în mine Diferentul în mine É isso mesmo É só ligar pra gente 099-991-333677 Ou 099-9106-6126 Falar com o meu parceiro Wilson Diferentul în mine Diferentul în mine Diferentul în mine CD Lava Jato WM Qualitate no volume máximo Diferentul în mine 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 DJ do Arte, cada vez mais inigualável. Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM. Lava Jato WM. Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM. Lava Jato WM, o melhor da região. Lava Jato WM.